Olá, turma do quinto ano, olha eu novamente aqui, a professora Vanessa, para continuarmos com nossas videoaulas, não é? A gente já viu uma videoaula hoje, agora a gente vai para a nossa segunda videoaula e vamos lá saber o tema, saber sobre o que nós vamos estudar hoje. Prontinho, turma, hoje é dia 20 do 5 de 2021, uma quinta-feira, nossa aula é de matemática e ciências naturais e nós vamos estudar sobre quais as partes de uma planta, e aí, quais as partes de uma planta, eu acredito que esse é um assunto que você já tem um conhecimento, não é? Até porque já passaram aí por outros anos estudando, e esse assunto é um assunto que a gente já estuda, né, nas séries anteriores. Para começar, eu coloco uma tirinha para a nossa hora da leitura, então vamos lá. Gosto de ver os IPs floridos, talvez eu seja boba por ligar para isso. Talvez o povo seja quem não liga. Então, quem não tem a percepção de observar, né, a beleza das flores, a beleza que pode estar na simplicidade, é que está sendo o povo, não é? Vamos lá? A importância das plantas. Olhem só. Todos nós sabemos que as plantas são seres vivos, né, que nascem, que crescem, que se reproduzem e que morrem, e que fazem parte da nossa vida. A gente precisa das plantas em diversas situações. Elas são muito importantes para a constituição da nossa vida de ser humano, também para a vida de outros animais e para o ecossistema como um todo, né? Para que o planeta funcione, nós precisamos das plantas. As plantas, elas têm um papel fundamental para a manutenção da vida na Terra. Além de tornarem nosso planeta mais bonito e agradável, as plantas, elas liberam oxigênio, gás que permite a respiração dos seres vivos. As plantas nutrem os solos e ajudam a produzir alimentos e água. Então, a importância das plantas vai muito mais além da alimentação, muito mais do pegar a flor e enfeitar, não é? A importância das plantas está na manutenção da vida. Mas aí a gente volta. E quais são as partes das plantas? Porque as plantas, elas possuem um corpo, né, com determinadas funções. As partes da planta são raiz, caule, folha, flor, fruto e sermente. Então, são as partes principais. Cada parte dessa tem suas características próprias, tem a sua utilidade no funcionamento da vida da planta. E também a gente percebe aí a complexidade, né, do funcionamento da raiz, do caule, da folha, da flor, do fruto e também da semente. Lembrando aí que todas as raízes, elas não são iguais, os caules não são iguais, nem as folhas, nem as flores, nem os frutos e também as sementes, né? Cada planta possui características diferentes, apesar da função serem bem parecidas, serem mais ou menos gerais em todas as plantas, mas elas não funcionam e elas não são iguais em todas as plantas. Algumas plantas, por exemplo, vão apresentar fruto, outras tenham semente diferente, de tamanhos diferentes, formato de frutos diferentes, frutos que podem ser usados na alimentação, frutos que não podem... flores pequenas, flores grandes, então existem aí diferenças em cada parte, né? Mas a gente estuda de forma geral. As plantas, elas são seres vivos e assim como as pessoas, elas também nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Para as plantas viverem, cada parte delas tem que fazer o seu trabalho. Então a raiz tem a sua função, o caule também tem e cada um vai fazendo a sua função para que todo o sistema da planta funcione e ela viva. É assim como os nossos órgãos, né? Assim como cada parte do nosso corpo também. Cada um tem sua função e cada um precisa funcionar, fazer o que é necessário para que o nosso corpo também funcione como inteira. Ela colocou uma imagem, né? Para simbolizar, para a gente observar cada parte da planta e a sua localização. Vamos conhecer, então, cada parte das plantas? Vamos lá. Raiz. Aí na imagem a gente vê alguns exemplos, né? De raízes. Então percebam só o que a Pró falou. As raízes, apesar da gente estudar num contexto geral para que serve, né? Qual a sua utilidade, qual a sua função, o funcionamento da vida da planta, a gente observa que as raízes, elas não são todas iguais. A raiz, ela é a base das plantas. O seu trabalho é puxar da terra a água e os nutrientes para as plantas, como se fosse um canudo num copo d'água. Então é através da raiz que os nutrientes e a água, elas vão chegar até a planta, né? Elas vão penetrar. A maior parte das raízes fica embaixo da terra e pode ter vários formatos e tamanhos. Você sabia que nós comemos algumas delas? Pois é, né? O aipim, a ió, a cenoura. Todas aí são raízes que nós usamos em nossa alimentação. Vamos ver agora um pouquinho sobre o caule. O caule é a parte que deixa a planta de pé. Então, uma das principais funções do caule é sustentar a planta. O seu trabalho é levar os nutrientes que a raiz sugou e repartir pela planta toda. Ele também pode ser chamado de tronco. E nem sempre eles são iguais. Cada planta pode ter um caule de tamanho, de formato, de textura e também de cor diferentes. O caule é muito importante para todos nós. Além de comermos, alguns deles, eles servem para fazer o lápis e o papel que usamos na escola. Então, também a gente faz o uso aí do caule, né? Na nossa alimentação. Quem aí já tomou caldo de cana, hein? Vocês sabiam que a parte que faz o caldo ali que a gente consome é o caule da planta. Agora vamos ver um pouquinho sobre a folha. A folha normalmente é verde, porque tem clorofila, que é como se fosse uma tinta. O trabalho da folha é transformar a luz do sol em energia. Isso faz com que as plantas cresçam saudáveis. Algumas folhas que nós podemos comer. As saladas, tão boas para a nossa saúde, são feitas com folhas. E aí a gente volta falando um pouquinho da folha, com essa questão da clorofila, que é através da folha que a planta produz seu próprio alimento. Não é? Através aí, ó, da absorção dos gases, principalmente o gás carbônico. A planta absorve, transforma esse gás carbônico em gás, oxigênio. Produz seu próprio alimento e ainda favorece a nossa respiração. Favorece a renovação do ar que a gente precisa para respirar. Que a gente faz o contrário, né? A gente respira oxigênio e a gente libera o gás carbônico. As plantas respiram o gás carbônico e liberam oxigênio. Aí tem uma diferença aí, porque a gente não consegue produzir alimento com essa transformação dos gases e as plantas sim. Vamos lá, a flor. A flor deixa as plantas mais bonitas e cheirosas, mas o seu trabalho não é só enfeitar as plantas, não. A principal tarefa da flor é formar os frutos e as sementes. Então, assim, enquanto a gente pode pensar que a flor só serve para enfeitar e para perfumar, é bom a gente lembrar que a flor tem um papel muito importante no processo de reprodução das plantas. Então, os órgãos reprodutores das plantas, elas estão na flor. Então, é através da flor que o processo de reprodução se inicia e aí são produzidos o fruto, a semente e aí a planta vai dando continuidade à sua vida. E aí, o fruto. A gente observa aí a diversidade também de frutos. O fruto é a parte da planta que nós mais comemos, né? A parte que mais utilizamos em nossa alimentação. Os frutos são gostosos, nutritivos e também tem o trabalho de proteger as sementes. Nem todos os frutos são comestíveis, não é? As sementes que ficam normalmente guardadas dentro do fruto, elas também variam, né? De tamanho, variam de formato, mas assim a intenção do fruto não é só a gente comer, né? Tem essa intenção também de proteger as sementes para que o processo de reprodução seja concluído. E por último, a gente vai falar um pouco sobre semente. A semente normalmente ela é pequena e ela fica escondida dentro do fruto, mas aí tem sementes maiores também. O seu trabalho é dar origem a uma nova planta. A gente sabe que algumas plantas elas não vão nascer da semente, né? Vão nascer por outros processos, mas a gente observa que a semente é a parte principal relacionada à reprodução. Porque aí se planta a semente e é da semente que se origina uma nova planta. E ela está lá, guardadinha dentro do fruto. Mas aí as plantas daqui, será que todas as plantas são iguais? O município está localizado no Agreste, que é a zona de transição entre a zona da mata e o sertão. E possui a vegetação de transição. Aí a gente está falando agora aqui de Feira de Santana, viu? Como é que são as plantas daqui de Feira? Quando a gente fala em planta, a Pró falou aí das partes da planta, mas falou de contexto geral. Mas as plantas daqui da nossa cidade, como é que elas são? A vegetação é constituída por florestas tropicais no lado sudeste do município, no distrito de Humildes, quase totalmente devastadas pela ocupação humana, restando poucos trechos. E essas florestas se transformaram em caatinga arbórea e arbustiva no extremo oeste do município. Então a gente vê aí, relacionada à vegetação de Feira de Santana, uma parte em transição, onde a gente consegue encontrar ainda algumas áreas de florestas tropicais. Mas a caatinga é a vegetação predominante, é a vegetação que mais se encontra. E a Pró colocou agora a imagem desse mapa para mostrar mais ou menos a localização de onde Feira de Santana está e de como nós estamos situados em relação às plantas que tem aqui, na nossa região. Então nós estamos no agreste. Perceberam aí onde está o agreste? Essa linha aí, ó, branca, não é? No meio desse restante verde. Ela está aí, não está nem na horizontal, nem na vertical, né? A gente vê um pouquinho na, que a gente chama de diagonal, que está um pouco tortinho, né? Mas a gente percebe aí a proximidade com o litoral, né? E a parte do interior, a parte aí do lado esquerdo, a gente observa aí já outro tipo de vegetação. Mas vamos continuar. Vocês sabem o que é agreste? O agreste possui o solo essencialmente pedregoso e os temporários, vegetação rala e pequena. Aí tem alguns tipos de vegetações que são encontradas, ó. Mirtáceas, combretáceas, leguminóseas e cactáceas. Essa área, juntamente ao sertão, compõe o ecossistema chamado caatinga. Já ouviram falar aí na caatinga? Pronto. Pronto. Então, é a vegetação predominante daqui, ó. De Feira de Santana, caatinga. A Pró colocou algumas imagens para a gente observar como é que são o formato, né? Das plantas. E a gente observa que a caatinga é uma das vegetações mais bonitas do Brasil. Ela é considerada o maior bioma da região nordeste. E a que mais carrega esta identidade de patrimônio natural brasileiro. é formada por duas palavras tupi. Ca, que significa mata, e tinga, que significa branca. Então, caatinga tem um significado na língua tupi de mata branca. A caatinga é um local que possui 12 solos diferentes, sendo a mais extensa floresta seca da América do Sul. E ela está presente em aproximadamente cerca de 373 municípios baianos, inclusive aqui em Feira de Santana. Agora é com você. A Pró colocou aqui um mapa, ó. Esse mapa traz aí a região nordeste em destaque e a vegetação, os biomas, né? Que compõem, que fazem parte da região nordeste. Gostaria que você observasse esse mapa com bastante atenção. E identificasse aí o estado que nós moramos. Qual é o estado que nós moramos? Pronto. Nós moramos na Bahia. Observem aí a Bahia. Encontrem aí a Bahia no mapa. Localizem a Bahia no mapa. Se a gente for observar os estados que são vizinhos, que pertencem ao nordeste, que são vizinhos aí, ó, da Bahia, a gente vai encontrar quais estados? Bora começar a falar? Acompanha aí junto com a Pró. Maranhão, Piauí, Ceará. Aí lá em cima, ó, tem o Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Abaixo aí onde tem a legenda, lembra que a Pró falou lá quando a gente estudou sobre mapa, a importância das legendas, né? Para que a gente consiga entender as informações trazidas no mapa. Então, a legenda normalmente utiliza cores diferentes e cada cor representa uma informação. Nesse caso aí, a legenda do mapa, ela está simbolizando os biomas que fazem parte da região nordeste. E a gente vê cores para representar cada bioma. Então, tem uma cor para representar a Amazônia, outra cor para Caatinga, outra cor para Cerrado e mais uma cor para Mata Atlântica. Ao lado da legenda aí, ó, do lado direito, né, da legenda, a gente está vendo aí, ó, essa estrela que serve para nos orientar em relação aos pontos cardeais. Então, a gente observa aí a presença da letra N, que é norte, oeste, que é a letrinha O, está vendo? Do outro lado, leste, embaixo a região sul. Então, ela serve para nos orientar em relação aos estados, em relação à localização do que a gente quiser observar no mapa. E aí, observem, a prova vai fazer algumas perguntas para que vocês observem no mapa, tá bom? Observando aí o nosso estado, a Bahia, observem aí as cores que foram utilizadas representando os biomas que aparecem na Bahia. Na parte central da Bahia, qual é o bioma predominante? Na parte central da Bahia. A gente observa qual cor? Isso, o amarelo. O amarelo corresponde a qual bioma? A caatinga, muito bem. Então, a gente observa que a maior parte da Bahia é ocupada pela bioma caatinga. Aí, usando aí os pontos cardeais para nos orientar. Vamos lá. A oeste da Bahia, qual é a cor que aparece? A oeste. Observa aí a estrelinha, ó, com os pontos cardeais. No oeste da Bahia, a gente observa a predominância da cor laranja. Então, a gente identifica que, ao oeste da Bahia, o bioma predominante é o cerrado. Muito bem. E aí, voltando para a nossa orientação, agora a Pró quer saber a leste. A leste da Bahia, qual é o bioma predominante? Aí, a gente precisa identificar a cor que está a leste, né? Esse verde mais clarinho, ó. Qual bioma o verde mais clarinho representa? A mata atlântica. Muito bem. Agora, eu gostaria que vocês usassem aí, ó, as informações sobre orientação para poder identificar onde que vocês acham que no mapa da Bahia está a Feira de Santana. Prestem aí bastante atenção. A gente já sabe que ele está no meio de um processo aí de transição, não é? Entre Mata Atlântica e Caatinga. Então, tem um restinho de Mata Atlântica, mas predomina Caatinga. Então, ele está aí entre o verde mais claro e o amarelo. Então, a gente já sabe mais ou menos onde é que Feira de Santana está. Aí, a gente pensa assim, Feira de Santana fica perto da capital da Bahia. Qual é a capital? Salvador. Então, vamos achar Salvador aí no mapa. As capitais estão identificadas. Ó, a capital de cada estado. Observem aí, ó. Acharam Salvador? Pronto. Então, ó, se Feira está próxima a Salvador, e está entre aí num limite, ó, com um pouquinho de Mata Atlântica e um pouquinho de Caatinga. Onde é que vocês acham aí no mapa que Feira de Santana está? Tentem aí localizar. Será que está mais para o sul? Será que está mais para o norte? Olha. Acharam aí? Pronto. A Pró circulou aqui, onde mais ou menos, não é? A gente não tem a identificação exata, porque esse mapa não aparece às outras cidades, apenas às capitais. Mas aí, diante das proximidades, diante das informações que a gente tem em relação à orientação, aos biomas, a gente consegue perceber que Feira de Santana está nesse entorno aí, onde a Pró colocou, onde a Pró circulou. Tá certo? Foi mais ou menos aí que vocês encontraram a Feira de Santana? Pronto. Eu espero que sim, viu? Nossa aula termina por aqui. Vamos estudando aí mais um pouquinho sobre localização, sobre também a importância das plantas, as utilidades também, a função de cada parte. E a gente continua. Tá bom? Vocês agora vão continuar com a atividade que a Pró preparou, mas a gente se vê ainda em outras videoaulas, viu? Tchau, tchau.